Ah, louco! Ó, matei, já foi... Agora... Agora eu vou aqui. Muito para se tá... Tamando. Nori, eu te lato. E você, tá de castigo, raiva. Tá castigo, raiva. Você mais adora... Que saponeza, fila puta. Você é religioso, mano. Ó, já acabou o tamanho de jame ainda. Agora sim, moleque.